Hoje, no bairro de tênis, eu queria chamar agora, com todo carinho, uma figura que todo mundo adora. A gente vai fazer uma música deles agora, é a novidade, eu queria chamar ele pra casar comigo. Albert Viana, parabéns! Simbó, a novidade veio dar a praia, na qualidade rara de sereia, o metade mostrou de uma dança maia, metade um grande rabo de baleia, a novidade era o máximo, no paradoxo estendido na areia, alguns até sejam seus lábios de Deusa, outros até sejam seu rabo pra ceia, vamos lá galera! O mundo não desigual, o mundo não desigual, o mundo não desigual, de um lado esse carnaval, da fome total, a duvida é que isso é um sonho, milagre do sonho da sereia, virava um pedadão tão mergulho, vai vir aquela praia ali na areia, O mundo não desigual, 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 de um lado esse carnaval, de um outro a fome total, o mundo não desigual, 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 o mundo desigual, o mundo não desigual, o mundo 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 desigual, o Simbora! Vamos lá! A luz a deseja seus avos de Deusa, A luz a deseja seu rabo pra ceia, O mundo tão desigual, Tudo é tão desigual! De um lado é esse carnaval, De um outro as fome e pauta! A luz vai ser um sonho, Um milagre goz da sereia, E não pesa nele também! Ali naquela praia, ali na areia, Da terra terra, E no férias fomeado, Estressado eu não vou ser orelha, Estressado eu não sei pra cada lado! Simbora! A luz não desigual, Tudo é tão desigual! De um lado é esse carnaval, De outra fome e doial! COLE Cadê a sua salvador? Obrigado!